Acho que a reforma tributária no país há um consenso no sentido de que ela é necessária. Nós estamos aí com um sistema tributário que vem desde 1965. Ele foi criado uma realidade completamente diferente, tanto nacional quanto internacional, na época em que mercadorias circulavam fisicamente. A TV era preto e branco, o homem não tinha ido à lua. E agora não, agora nós vivemos num mundo tecnológico. Criou-se naquela época um sistema, uma estrutura, um sistema tributário nacional que era baseado em três esferas da federação tributando o consumo. União, Estados e Municípios. Isso gerou um conflito de competências enorme. Até hoje os tribunais tentam decidir a quem cabe a tributação de determinadas riquezas. Estados, municípios, às vezes União também. Então a reforma tributária é absolutamente necessária. O Código Tributário Nacional, ele nasceu no bojo dessa reforma. É uma obra-prima. Foi criada por dois juristas que comandaram uma comissão, mas era Rubens Gomes de Souza e Gilberto Julio Acanto, os idealizadores de fato do Código Tributário Nacional. Como eu disse, é uma obra-prima. Um dispositivo dele foi declarado inconstitucional durante todas essas décadas. Isso é muito raro em relação a quando nós pensamos no corpo legislativo que nós temos, que normas são declaradas inconstitucional o tempo inteiro. Óbvio que ele precisa de adaptações e de modernizações, mas muito pontuais. O Código Tributário Nacional, ele nos dá fundamento para se criar segurança jurídica na relação entre o Estado, o lato senso e o contribuinte.